Lá vem o bicho É assim que o sapo canta na lagoa Sou a toada improvisada em despés É assim que o sapo canta na lagoa Sou a toada improvisada em despés Deão, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos reais Deão, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi quinhentos reais Foi quinhentos reais Foi quinhentos reais É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio Tião, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos réis Tião, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos réis E foi quinhentos réis, foi quinhentos réis Foi isso mesmo Pode pegar a conta É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio Tião, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos réis Tião, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos réis Tião, foi, fosse, comprasse, comprei, pagasse, me diz quanto foi, foi quinhentos réis Tião, foi, foi quinhentos réis Foi quinhentos réis É, né? Tá duvidando de mim? Qual é, rapaz? É, né? Tá duvidando de mim? Qual é, rapaz? Tchau Tchau Obrigado.